Recomeçou hoje o júri do caso do Cauã Neres. Você deve se recordar, aquele jovem que foi espancado até a morte por amigos de infância. Imagina se não fossem, né? O Léo Santana traz todos os detalhes, não é isso, Léo? Esse crime aconteceu em julho de 2022. Na época, o adolescente Cauã Neres tinha 17 anos. Como você falou, César, ele foi espancado até a morte por amigos que estavam com ele naquele dia. Um dos jovens perdeu o celular e a vítima encontrou o aparelho. O grupo achou que o Cauã havia furtado o celular. Só por causa disso, ele foi acusado de roubo e acabou sendo morto. O corpo dele foi jogado em um rio debaixo de um viaduto da rodovia Rio Santos. Os cinco réus eram amigos de infância de Cauã e estão presos há quase dois anos. A primeira audiência aqui no Tribunal do Júri foi realizada há um mês. Todas as testemunhas já foram ouvidas da parte dos réus. Apenas um deles decidiu falar na audiência de hoje. Neste momento, estão acontecendo os debates entre a defesa e a acusação. Esse julgamento já dura quase oito horas e deve se estender até a madrugada. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.